Olha como que ficou o franguinho, douradinho, a batatinha está bem macia, olha como ficou a batatinha, que delícia, o franguinho está bem macio, olha, que esse temperinho, gente, que delícia. Está muito, muito saboroso, olha, eu vou mostrar mais uma vez, de pertinho, douradinho, delicioso, e agora eu vou deixar o franguinho aqui de ladinho, nessa madeirinha, porque ele está quente, senão queima aí minha mesa. Agora eu vou fazer a saladinha, saladinha eu já lavei, bem lavadinha, já cortei, gosto de cortar ela assim, bem fininha, e aí eu vou colocar a cebola, uns temperos normais aí para fazer a salada, os temperinhos são a gosto. Olha, o tomate, sabe o que aconteceu? Era um tomate, era dois tomates, né, que eu ia estar usando um só para fazer o cuscuz, a metade de um eu ia estar usando para decorar o cuscuz, e a outra metade, eu ia colocar aqui, na salada, mas aí eu acabei esquecendo, e fiz o cuscuz com um tomate e meio, porém, lá na minha horta, tinha um tomate, e eu peguei. Não está tão vermelhinho, não está tão vermelhinho igual aquele, mas está valendo, já que eu não, não comprei o tomate. Olha, está aqui, nossa saladinha, temperadinha com sal, só colocar aí, eu vou colocar sal, vou deixar para colocar um pouquinho mais tarde, senão ela vai murchar, sal, é, azeite, e vou colocar também, espremer um limão, aí eu coloco orégano, os temperinhos a gosto. E o que ficou faltando eu mostrar, é só a limonada que eu estou fazendo. Já tem um vídeo aí, mostrando, eu fazendo uma, uma limonada, suíça, deliciosa. Olha, os limões, eram quatro limões, usei, vou usar dois aqui para fazer a limonada, usei um para o frango, e vou usar o outro para temperar a salada de alface. Olha, aqui eu retiro aqui, essa parte do meio, essa parte branca, retiro, para não amargar. Já ensinei também no outro vídeo, tem que estar retirando, porque senão ele amarga. E na hora de bater, também, não pode bater por muito tempo, senão também ele vai amargar. Esse limão eu já lavei bem, já que eu vou estar usando até com a casca, né? Só vou bater aqui no liquidificador, umas folhinhas de hortelã. Hortelã eu também tenho ali na horta. Então, vamos fazer o suco, ó. Tem aqui as folhinhas de hortelã. Peguei dois raminhos. Vou colocar aqui o limão. E água bem geladinha. Agora é só bater, no máximo, um minutinho. Já bati. Aqui é só o ar e adoçar a gosto. Vou colocar umas duas colheres cheias. Vou estar completando aqui, com água bem geladinha. E aqui está. Nossa, limonada deliciosa. Eu prefiro um suco, uma limonada, do que refrigerante. Além de que é bem mais saudável, né? Deixa aí seu comentário. O que você prefere? Suco ou refri? Vamos ver se está bom. De açúcar. Maravilha. Agora, eu vou estar... Cadê a tampa? Agora, eu vou estar tomando um banho. Tirando aqui esse esmalte da unha. E daqui a pouco, eu volto para mostrar para vocês a mesa já arrumada. Tá certo? Eu vou deixar minhas comidas ali no forno, para permanecer quentinha. E assim ficou a nossa mesa. Olha. Frango com batata. Farofa deliciosa. Aqui, eu esqueci de destampar. O cuscuz paulista. A saladinha. Aqui, tem o pavetone. Olha. Já está bem geladinho. E aqui, o mosaico de gelatina. Ai, não consigo abrir. Pegou ar. Aí. Olha, gente. Essa mesa... Ai, esqueci de mostrar o arroz. Tem também, ó. O arroz com linguiça de pernil. Delicioso. O suco de limão. Coloquei aqui nessa garrafinha. Olha. Minha unha. Pintei bonitinha. Rosinha. E assim ficou a mesa aqui da nossa ceia. De ano novo. Por R$ 85,00. Olha, gente. Fiz uma bichincha boa, né? O que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários. Aí, chegou a dona Nadir. E trouxe aí mais coisas. Para aumentar ainda a nossa ceia. Vou colocar aqui na mesa. E eu já mostro. Olha aqui que a dona Nadir fez. Eu achei bem legal. Um espetinho com cenoura. Deixa eu ver se eu sei. Pepino. E salsicha, né, dona Nadir? Achei bem legal. Fez aqui, ó. Uma salada de maionese. Toda chique. Olha para essa carne. Que delícia. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho que está aqui, viu? Que está uma delícia. E aqui tem uma saladinha. É um vinagrete com... É, de repolho, né? Delícia. É. Tomate, repolho. Tudo bem temperadinho. Bem gostoso, ó. E agora sim. Nós vamos comer. Bora comer, gente. Vocês estão convidados. Capelo. Ah, eu vou fazer meu prato agora. Com meus trem. E aí? Mas a dona Nadir fez um prato aqui diferente, ó. E é isso? Mas está bom. Nossa, é. Mas está bom essa aí, Amanda. Ponho. Não, não é salsicha não. É molho de tomate e milho e ervilha. E salsicha no meio, pode ser assim. Como está tu levando? Tem ali, ó. Salsicha é onde que bota? Tem não. É só esse. Hum, tem que ver. Seu Bate está traumatizado com a salsicha. Quem não sabe comer, não? E aí, 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 você não quer que eu come. Vê, seu Bate. Não traumatiza, não, pai. Repassado. Essa linguiça no arroz é uma delícia. Ela é uma linguiça de pernil. É diferente, né? Nunca tinha comprado dela, não. Vou pegar essa batatinha. Você vai ver que delícia que está esse negocinho aí, ó. É, esse prato novo. Esse prato novo aí. Está muito bom. Está uma maravilha. Nossa, o branquinho ficou bem gostoso. Está, né? Uhum. A carne da Nana Didi também está boa. Está, né? Uhum. Uhum. Está tudo muito bom. Hum. Deliciou. Vou pegar um pedaço desse cuscuz. Uhum. O Nando falou que está bem fraco no salto. Olha o robo ali. Já? Ah, Chico, linguiça. Pá, rapaz, hein? Chegou na hora. Chegou na hora. Eu estou falando com você na história, rapaz. Mas eu vi pra quê? Ninguém sabe. Não sabe? Hum. Chegou na hora boa. Olha aí meu prato. Tudo jóia, meu filho? Uhum. Beijão. Vai querer ou não vai? Só na teledora de volta. Por que teledora de volta? Vou colocar um pouquinho de maionese. Não, agora não. Eu vou lá. Você vai sair, robo? Você precisa ver. Eu vou tomar uma coisa. Não sei. Só na teledora de volta. Não sei. Não sei ainda. Já peguei já um garfo. Eu não sei nem onde é. Não sei ainda de vocês. Só Deus sabe. Meu Deus. Você vai ter mais polícia que mata. Ah, eu falei. Olha aqui. Nossa, dona Nadia. Essa carne está uma delícia. Ela está bem molinha. Tá. Olha aí. Mas será que vão falar até meia noite? Que quando vem, acaba nove horas da manhã. Eles podem ir embora quatro horas da manhã e começar. Uma gatinha dessa aqui também. Ela está bem linda. Olha aí. A bequinha está boa. Ah, já vai experimentar logo. Antes de comer a manhã é noite. Eu nem sei, mas vinha quem é aqui. Meu prato está enorme. Poxa, é o meu. Tudo está gostoso. Está uma delícia. Olha para essa carne. Molinha, molinha. Eu já tirei aqui um pedaço. Olha aí. Desfiando, hein, dona Nadia. Pois é, né? Hum. Muito bom. Também do meu prato. Vai colocando um pouquinho de cada coisa. Quando vai ver. O prato está cheio. Então, não estou na dúvida que eu acho que meia-noite e vou embora de lá. Não é nada. Não. Tudo vai, né? Assim. Ah, minha copinha está aqui no meio. Olha, hoje a dona Nadia trouxe um prato novo aqui, olha. Para a nossa ceia. Está tudo delicioso. O prato novo é polenta. É? É que eu tinha esquecido o nome. Polenta. Tem suco de limão. Vamos agora para a sobremesa. O que você já está olhando aqui, Nanda? Para, menino. Vamos pegar um pratinho. Quem que vai ser a cobaia? Eu? Eu? Nada sim. Para comer, leva todos os pratos. Ai, ai, ai. Olha aí. Renata, eu vou comer sozinha. Eu não vou te dar, hein? Quem vai ser o primeiro pedaço? Orgulhosa. Eu vou pegar um pedaço para você depois dessa. Ai, Nanda, está tão gostoso. Fica bom mesmo, hein? Eu não estou sabendo se está bom ou não. Não como não. Se eu falei? Eu vou falar para ele amanhã. Amanhã. Ah, fala para ele. Eu vou dizer feliz ano novo para ele. Dona... O que é? Angelina, seu Aristeu. Mãe, pai. O seu voto está mandando um feliz ano novo para vocês. Gente, eu não vou aproveitar. Dá um feliz ano novo para vocês. Muita paz. Muita saúde. Muitas bênçãos. Que seja um ano próspero. Que seja um ano diferente. Um ano novo. Um ano de grandes realizações. Feliz ano novo para todos. Ai, como é bom começar um ano com docinho, né? Não estou sabendo disso, não. Mas está muito bom. A pavetone é top. É show. Virar para você ver. E ficar com muita vontade. E fazer aí na sua casa. E ainda mandar a foto aí nos comentários, tá? Delicioso. Muito bom. Ó, e o... Vamos abrir. Ai, se deixar eu comer todinho. Está muito gostoso. Hum, o pé está uma delícia. Eu não estou sentindo, não. O pé está uma delícia. Ai, cheio. Olha aí, o que você... Está aí que eu vou te dar. Está bom? Delicioso. Olha o aviãozinho. Está bom, não está? Agora fala. Não dá para falar com a boca cheia. Olha aqui, vou pegar um pedaço desse. Pedaço aqui da... Gente, esse aqui está bonito, hein? Renatinha, olha isso aqui. Nossa, que top. Está muito bom. Olha como ele está. Dançando. É assim que o pessoal vai ficar. Olha. Depois dessas... Comidaiadas aí de fim de ano. Olha aqui, como fica. Daqui a pouco a Renata cata essa bandeja aí. E vai embora. Leva para o quarto e fecha a porta. Bom. Está da hora. Olha, irmão. Que bom, ó. Olha, de ladinho. Ai, está uma delícia. Está muito gostoso. Está muito top. Servido, pessoal. Depois, a academia, hein, galera. Academia, caminhada. Não é, dona Nadine? Eu e a dona Nadine vamos para a caminhada. Mas aí nós achamos um monte de... São Paulo, a fruta e tudo. Aí a gente aproveita para comer, né? Vai fazer o quê? Hum, delícia. Faz que vale a pena. Muito bom. Toma, amor. Top demais. Top demais. Hum. Muito gostoso, né? Depois academia. Se exercitar. Hum. Mas antes... Antes vamos comer. Come, dona Nadine. Está tão gostoso. Uma beijo, ó. Você é sem coragem. Já comeu? Bem, querida. A gente ficou até... Até triste aqui de comer. Amor. Ó, come esse pavetone. Você vai amar. Está muito da hora. Delicioso. Olha aí. Só estou olhando, né? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eita, agora vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.